Então, sem mais delongas, eu queria uma grandessíssima salva de palmas para vocês receberem nesse palco. Ela, que a vai vos iluminar, vai vos ofuscar a visão com a sua luz. Uma salva de palmas para a luz feliz. Quando eu comecei para o psicólogo, o que acontece? O meu primeiro psicólogo foi um homem. E o engraçado é que ele começou logo, ah, você tem namorado? Não entendi. Então, eu vim para fazer, tipo, para conversar, ele também mandasse um namorado. Tipo, se ele me quisesse, me falava só, já também estava mal. É sério, eu também estava mal. E se ele me falasse, olha, moça, eu gostei de ti, não sei o que, para mim já estava bom, eu lhe aceitaria. Tipo, ia me tirar também, já os atrasos prontos. A última é feminista. Prontos. Vocês já sabem como é que são as feministas. A última é feminista. Então, a questão é que ela usa a teoria do Freud. Também não sabem quem é o Freud, não é? Ah, esse é o momento de brilhar, porque eu não dou graça. Esse é o momento de brilhar, porque já que eu não dou graça, pelo menos eu vou vos ensinar alguma coisa. O Freud é o pai da psicanálise, mas pronto, o resto vão pesquisar. Então, ela vem com a teoria do Freud e ela fica a me perguntar, ah, como é que foi o teu relacionamento com o teu pai, não sei o que. Ele era um pai presente. Tipo, como eu cresci no Kazenga, ela fica tipo, ah, tipo, tem aqueles estereotipos, né? Do que pai, não sei o que. Tudo bem, acontece isso, não sei o que, mas não aconteceu comigo. Porque o meu pai era funcionário público, ele não fazia nada. Então, ele tinha muito... Sim, ele era funcionário público, não fazia nada. Ele tinha muito tempo para ficar em casa, cuidava de mim, não sei o que. Diferente dos Kunangas. Estão sempre ocupados a jogar na Ante Rite. Estão a perceber? E aí? Única pessoa que está em internet cheia a dizer, vocês todos estão reprovados. Ah? Estudaste, né? É, pá, daqui a nós vamos só começar a deixar entre as pessoas que estudaram. E ela continuou a me fazer as perguntas. Ah, mas então o teu pai, o teu pai batia e não sei o que. Eu falei, não, minha mãe que parecia a Katscher, porque a minha mãe estudou no Congo, minha mãe que parecia a Katscher, batia todo mundo lá em casa. Ela ficou, ela, né, a psicóloga, ficou sem saber o que dizer. Então ela perguntou, hum, o teu pai era homem? Eu disse, sim, era homem. Ah, está aí, você é heterossexual, então o teu problema é que o teu pai era homem. Tipo, já. Quero receber com uma forte salva de palmas o nosso próximo convidado. Não é com leite, é com pó, chocolate em pó, uma salva de palmas. Juro, eu descobri o que eu penso muito tarde. Eu pensava que era bolacha, juro. Não, porque aquele pacote é muito bonito, vocês não acham? Juro. Olha, a minha irmã me mandava ir comprar, penso. Nem estou fazendo piada, estou batendo palmas, não sei o que. Mas a gente está muito habitado com a Renata. Mas, epa, a minha irmã me mandou, foi comprar, penso, até os 17 anos. Eu era testemunho de Jeová. Então, esse irmão me deu cona, eu não estava muito habituado. E, ó, eu conheci. E, pá, eu não estou a me sentir bem em falar cona. Eu não sou o Tiago, tá vendo? Se o Tiago fala da cona da mãe dele aqui, juro, à vontade mesmo. Eu falei, se o Tiago fala assim. E é a primeira vez que eu estou com a luz e coisa. E, ó, seu nome é quem? Giovanna, a Virosca. E, ó, minha uixa, minha pilha. E, ó, e, tipo, elas falam de cona normalmente. E, por favor, Tiago, não manda esse vídeo, porque cona não é algo que na minha família fala à vontade. Minha mãe tem, mas não fala, tá vendo? E eu falo, tipo, como é que é o baço lá com a Iola em casa? Os dois são cantores. Como é que é quando um peida? Os dois são cantores. A Iola chega. Amor, quem peidou? O baço também. Não fui eu. A Iola. Amor, quem peidou falar? O baço. Amor. Não fui eu. Imagina a Iola. Se isso continua assim, quando for na minha vez, vou se cagar. Vou se cagar. E eu me pergunto, tipo, eu tenho muita curiosidade, tipo, quando eu jantar? Tá vendo, hein? Ernesto Bartolomeu. Amor. Boa noite. Cheguei muito atrasado. Ah. O que é que vai ser o jantar? Caldeirada. Febre com massa. Quero saber o arroz doce. Está a começar o Telejornal. E eu tenho muita curiosidade deste mambo. Mas eu escrevi piada. Calma. Eu acho que todos vocês já sabem que Shakira levou um corno. E terminou o relacionamento por causa disso. Eu nunca terminaria um relacionamento de 11 anos por causa de traição. Porque eu nunca ficaria 11 anos com alguém. Meu limite são três meses. Mas mesmo que eu descobrisse que a pessoa me traísse, eu não terminaria. Porque eu gosto muito de igualdade. Eu ia lhe trair também. Iamos se trair até a vinda de Jesus. Não, eu não termino o relacionamento por causa de traição. Porque assim sinto, tipo, você me traiu. Eu termino contigo, porra, assim, fica tipo, ganhaste. Não. Vamos mesmo ficar. E o angolano é bem falso. Eles dois se traem, hein? Mas quem descobre primeiro é que fica chateado. E o angolano é, porra, che. E eu não terminaria. Porra, 11 anos é muito. Vamos mesmo se cornear, amor, irmão, até Jesus voltar. Mas terminar um relacionamento de 11 anos não terminaria. Enfim, eu acho que há coisas que mulheres... Ou seja, mulheres angolanas só ficam com homens angolanos porque aqui não temos muitas outras boas opções. Quer dizer, não ficam porque vocês são as merdas, tá? É porque aqui tem poucos homens. Não ficam porque vocês são as merdas. As mulheres angolanas só não ficam com homens angolanos porque as opções que temos são tão ou igualmente merda como vocês. Por exemplo, temos aqui os homens machucados. Não os bacongos, mas especificamente os congoleses, os natos mesmo do Congo. É raro vocês encontrarem uma mulher angolana se relacionar com um congolês. Se vocês virem uma mulher angolana se relacionar com um congolês, é porque o telefone dela está estragado e quer arranjar de favor. Juro que quer arranjar de favor. E temos também aqui os guineenses. Nós... Só que eles são bem agarrados. Uma minha amiga que me falou, não é porque já namorei, mas uma minha amiga que me falou. Esses são bem agarrados. Só que nós também temos o hábito de ver todo mundo que fica numa cantina em maliano. Não, não são. Tem várias nacionalidades. Esses guineenses são agarrados. Agarrado é o homem que tem e não dá. Vocês que estão aqui a dizer, não, eu sou agarrado. Não, vocês não têm o que dar. Uma grande salva de palmas para o nosso próximo convidado da noite. Oswaldo Moreira. Mostrem algum respeito, por favor. Não, eu sou... Eu mesmo dico. Mas eu tenho mulher, atenção. Tá entendendo? Mas eu mesmo dico. E eu crio as situações da dica, a tal, a ver com cada situação que acontece no país. Tá vendo o tempo que aconteceu aquele problema, saco da roia, o preço muito alto, mano? Chego no moco, bico, tu vai entrar, meia dama na cozinha, lamentar, porque porra, a cesta básica está muito alta, agarrou, meia dama um beijo, pá, uai. Amor, achei, mas esse fogo todo, o que foi? Porra, eu tinha dúvida, mas agora eu tenho certeza, amor. Ele, o que foi? O dia que o teu pai te engravidou, estava fechado com a tua mãe, no armazém que vem na cesta básica. E ele, ah, mas por quê? O teu beijo está com sabor de saco de arroz, querida. E, ah, mano, problema das autarquias, e não sei o que autarquias, vamos realizar, não vamos, não vamos, não vamos, estamos a dormir, acordo de noite, olho na mão, a dormir. Olho, vir, de novo, vir. Ela, desperta, amor, o que foi? Eu pergunto, querida, você acha mesmo que deve-se realizar as eleições autarquias em Angola? Ele, ah, e, claro, por quê? Porque eu quero continuar a ser o autarca da tua vida. E eu lhe disse, atenção, nós estamos em junho, vou começar a beijar agora, até chegar em agosto, querida. Vais gostar. E, ah, então, nós ficamos lá embaixo a conversar, estamos os quatro assim, pausados a conversar, e não sei o que, mano, não, estávamos até três nós. Estamos a olhar assim, mano, está a sair roupa, a sair a ser roupa do quarto andar, a tirar, estávamos, papap, nós vamos, xe, isso é discussão. Na casa do nosso cama, o nome dele é Félix. Xe, conta Félix, vamos lá ver o que é que se passa. Estamos a subir, as nossas mulheres também, como são cama, também já estão lá, no cubico, que é para resolver o problema. Estamos a encontrar discussão grande no nosso cama com a mulher dele, papapá, não sei o que. Família, mas, mano, o que é que se passa, então? A mulher está reclamando, esse é o seu amigo Matumbo, descobri que ele está namorado com uma vizinha, sei lá de onde, estou aqui a lhe chamar a atenção, está a me falar que não posso lhe chamar a atenção, o Ita nos fala o quê? Ela tem que aceitar, porra, eu sou uma congo, e na minha tradição, posso ter quantas mulheres eu quiser, porra, vamos, rapá. Em todo grupo de amigos, tem sempre um gajo, que a gente respeita, então o gajo que a gente respeita, ele fala, mas você não pode fazer isso? As nossas mulheres estão aqui, que comportamento é esse que você está tebrado? Você está a trair a tua mulher, acha mesmo que está a ser correto? O gajo da mãe monucota, mas também está a falar o quê? Você quem para me chamar a atenção? Você também não namora? Você não namorava com a vizinha do sexto, não namorava com a vizinha do décimo segundo andar, olha na mulher dele e fala, minha vizinha, esse teu marido, tem que namorar com as vizinhas, coça, ô mano, não está mais só, o outro cara me viu aquele mambo, tentou cortar, você não pode faltar respeito assim, não corta, meu, você não pode fazer isso? Ele olhou e falou, você também está a falar o quê? Você também não namora? Não namorava com uma mulher de 15 anos, num dia de gravidez, aquela mulher de 12, olha na mulher e ela grita, minha vizinha, vou te falar, mas é o teu marido, tem que namorar com as crianças, coça, eu estou assim, pausado ao lado da minha dama, eu penso, vou falar, nem pensar, olha na minha dama, lhe dou o toque, mora, vamos e mora, a minha dama olhando para mim e fala, não, 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 vamos ficar, enquanto eu estou conversando com a dama, o outro, meu mambo, ela viu, ela viu, não, sou fudido, se eu lhe pedir, vá dar estripé, e eu vou fugir, eu vou fugir, eu vou fugir, eu vou fugir, porque você também não namora, não é você que nos mostrou na rua da Adira, não é você que nos falou que as prostitutas do Dalatona são melhor que da ilha, me avisei seu marido, desinvolveu com as prostitutas, coça, mano, ele está falando, como encostou, ficou assim, molado, eu passei aqui, vi porra, vou fugir, mas pensei, se eu se movimentar, o gajo vai ouvir o barulho, vai me olhar, vai me apanhar, se eu passar aqui, o gajo vira, vai me apanhar, faço o que? Nesse momento que eu estou a pensar, o gajo vira do outro lado, não me vê, eu respiro fundo, o gajo sentiu a minha respiração, o gajo olha para mim e grita, gordo estiloso, caralho, eu estou assim, pausado, eu senti, tipo, o gajo acendeu o fogão, então eu disse, eu sou tua batata, portanto, me frita, o gajo grita, vocês, prestem atenção, homens, homens exemplares, é assim, você deve estar mandando a boca, deviam seguir o exemplo do gordo estiloso, ele como não quer ter problema com a mulher dele, está com a boca fechada, eu queria, que vocês recebessem mesmo assim, com uma forte salva de palmas, para ele se sentir acolhido, para ele se sentir apreciado, já, nesse palco aqui do Gozaki, Zengambila, uma salva de palmas, senhoras e senhores, a nossa surpresa da noite, eu tenho um problema de calhar com as virgens, iaia, é problema, dá trabalho, dá trabalho, é que você tem que ensinar, você acredita que a minha lua de mel, foi com uma virgem, não, 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 epa, na verdade, na verdade, eu tento, ela grita, não, não está a entrar, por favor, chamem, sou doutor, para me abrir mais, não dá certo, epa, na verdade, eu tinha que pagar dívida, porque na tradição deles, quando sai sangue, você tem que pagar, e há mais, mas não sou do Kazeng, é Zengambila, Kazenga e Sambila, depois da lua de mel, ela não sabia, se aquilo que estava saindo, é que, logo ela vai para o sono, eu também, na casa de banho, pego, lavo e lençol, estendemos, a família dele, está, epa, está onde o sangue, não, vossa filha, não era virgem, não era, acabou, e também, epa, eu não tenho experiência, não sei o que, viver sozinho, nunca vivi, vivi com os pais, foi sofrimento, era querer sair de casa, para ter uma vida melhor, mas, epa, piorou, ia, porque, viver com mulher, não é fácil, não é fácil, viver com mulher, é muito difícil, porque, eu prefiro viver, ou melhor, preferia viver, na casa dos meus pais, né, eu, eu, eu não tive uma infância, assim, muito saudável, eu tinha um hábito, não sei se vocês já, tomaram um sumo de fosta, acho que lá no Namib, vendem, não? Então, vou falar para vocês, vocês duas já, fosta, nós tínhamos aquele problema na hora do jantar, percebe? Tem que fazer sempre um sumo, e, o meu pai era aquele, Kunanga, vamos falar assim, ele fazia o sumo, e também queria chupar no pacote, só que, um dia desses, ele fez, 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 a tentar levar ele, me encontra, é, meu cão, já é tua parte, olha, acabamos por jantar, não me deram, a minha mãe começou a perguntar, mas, não está lhe dar por quê? esse cão é malandro, esse cão é malandro, mas malandro, ele fez o quê? Não adianta falar, não fez, cala a boca, não fala, só porque chupou, só viu matar, minha mãe guitou, você assim vai tirar apetite do miúdo, por incrível que você, nunca perdi apetite, mesmo a chorar, muito obrigada, senhoras e senhores, espero que tenham se divertido, Transcrição e Legendas Pedro Negri Se não tem nada a fazer e estás bem atirado